Esse assunto não terminou não, viu? Quando a perícia da Polícia Civil realizava os trabalhos na casa da vítima, o seu Daniel, um homem jogou um bloco de concreto contra os militares da polícia. Foi efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu a região do abdômen do suspeito de 57 anos. Ele foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos. O oficial da PM está de volta com outros detalhes. Durante mais de dois minutos ali, até que, em um determinado momento, os militares se vendo totalmente encurralados, é efetuado um único disparo, o que denota a legitimidade dessa ação, é feito um único disparo. Esse disparo contém a ação, imediatamente aquela pedra é contida ali no local e é providenciado o socorro imediato. Infelizmente, nós tivemos a notícia posterior de que essa pessoa foi a óbito. A crítica dos disparos, ele tem ocorrências policiais envolvendo ele, mas todas relacionadas a algum tipo de surto psicótico. Verificando ali no local, percebeu-se a urgência de fazer esse deslocamento até na tentativa de preservar a vida. A ação não foi com a intenção de ceifar a vida daquele indivíduo, e sim com a tentativa de não ocorrer um mal maior com os militares e as outras pessoas que estavam envolvidas ali, o perito e o pessoal da funerária que estava fazendo o serviço de remoção do corpo do Daniel. Então, como em momento nenhuma ação policial tem com esse condão de ceifar a vida, foi prestado imediato socorro a ele através da viatura da Polícia Militar. Então, vamos lá.